Hoje é mais um vídeo de dica teológica de leitura, porque não se faz teologia e nem nenhuma ciência humana sem o hábito da leitura, e é claro, a leitura de livros de qualidade, tanto pela editora, pelo tema e pelo autor. E hoje a minha dica é um livro que reúne essas três realidades, esses três valores. Um tema importantíssimo de uma das maiores editoras da América Latina e, é claro, do maior teólogo protestante vivo, sem dúvida nenhuma. Antes de eu lhe passar essa dica, eu só quero, é claro, lhe fazer o convite para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo e também você pode considerar a hipótese de ser membro café completo e participar das aulas semanais da Escola de Capacitação Teológica. Não perca tempo e faça sua adesão hoje mesmo e participe conosco. Você gosta do tema da escatologia? Escatologia é um tema muito interessante, porém um tema muito espinhoso, principalmente no modo como se trabalha a teologia sistemática no Brasil. A escatologia faz parte da teologia sistemática, é um dos seus grandes temas e, infelizmente, no Brasil a escatologia é trabalhada de uma maneira muito esotérica, de uma maneira muito futurista, como se apenas dissesse respeito ao futuro e, principalmente, ao fim escatológico, cataclismático do mundo, da forma de vida humana e de todas as coisas. E muitas pessoas acreditam que estudar teologia é entender quando e de que modo o mundo vai acabar, entender como será a volta de Jesus, entender quais serão os salvos, os condenados, em que momento se terá isso no meio, no início, no final de uma grande tribulação. E muitas pessoas acreditam que esta é a maneira de se estudar teologia, mas, infelizmente, não levam em conta que esse modo de se ver escatologia é um modo fundamentalista importado dos Estados Unidos e que nem todas as correntes teológicas sistemáticas abordam a escatologia dessa maneira. E é claro que nós devemos muito ao grande teólogo Jürgen Moltmann, que, como eu disse no início, é com toda certeza, já há bastante tempo, o maior teólogo protestante vivo, e ele debruçou-se sobre um dos grandes temas, que foi a escatologia. É o teólogo contemporâneo que mais contribuiu para essa temática, que trabalhou esse tema de uma maneira muito séria, muito dedicada, de uma maneira muito comprometida, e o Moltmann, ele sempre, já desde a década de 60, 70, ele diz que a escatologia não deve ser o último capítulo de um livro de teologia sistemática, mas ele trabalha a escatologia como a restauração de todas as coisas e não como a destruição delas. E o livro de hoje é A Ética da Esperança, do Jürgen Moltmann, da editora Vozes. Um livro muito importante, de um teólogo gigantesco, uma grande obra traduzida e produzida no Brasil pela editora Vozes, que faz um trabalho muito relevante na área teológica e de humanidade, de uma maneira em geral. E é claro que se você quiser estudar e entender a escatologia com seriedade, de um modo dialogal, plural, você deve ter e ler esta grande obra do Jürgen Moltmann, A Ética da Esperança. É uma obra escatológica que trabalha com esses dois temas muito importantes, que é a esperança, que é um dos grandes temas da obra do Moltmann, um dos principais livros da sua jornada foi a teologia da esperança, e também a questão ética, pois ele lida a escatologia não como uma destruição trágica, mas como uma restauração gloriosa de todas as coisas. Então, não deixe de ampliar as suas possibilidades de leitura, de conhecimento, não estude apenas uma vertente, apenas um foco, porque toda vez que você faz isso, você se fecha e limita a sua possibilidade de conhecimento. Então, não perca essa dica, leia A Ética da Esperança, do Moltmann, Editora Vozes, entrando no site, você tem acesso a essa e tantas outras obras da Editora Vozes, e é claro, vai ampliar e muito o seu conhecimento. Grande abraço, até o próximo conteúdo, e a gente se vê por aqui.